Mas os gráficos estão bons. O que é que a sua equipe está chegando? É! Não estava contando com isso não, mano! Eita ferro, velho! Eita ferro, velho! O que é que a sua equipe está chegando? A Guilherme deu assinamentos especiales a algumas das outras unidades da Expedição. Minha, incluído. O que? Essa força é incrível! Mapa em cima da floresta ali, velho! Vai ser tempestade a mudança de tempo dela? Que bicho é esse, maluco? Um jacar, é? Não, mano! Que bicho é esse, maluco? Um jacar, é? Não, mano! Não, velho! O louco, mano! Nossa! Olha a mudança de clima da floresta, velho! Como que vai ser massa... Olha a cacho... Caralho! Olha esse cenário, velho! Novo! Duas horas, você vai ter... Estão conhecidos! Novas criaturas, velho! Por que não eles apenas colocam o canto da comida? Novo! Você vai estar... Por que não eles colocaram o canto da comida? Que monstro é esse, velho? É tipo uma galinha de fogo, né? Eu acho que aquele ali é um flagship, hein? Uau! Caralho! Caralho! Alguém está em problemas! Parece que nós devemos fazer uma investigação mais fútil. O que é esse rei? Uma espécie extinta? Caralho, Hunter, você tem uma arma e você não faz nada? Dê-la para mim, e eu vou... Eu vou... Nossa, velho! Data! Cadê a data? Uau, velho! Que bicho lindo, velho! Caralho! Fevereiro, mano! Esse vai ser o bicho da capa, mano, ó! As set da guilda Um artbook para quem fizer a pré-venda da... Será que abre pré-venda hoje? Bom dia, gente! É o produtor Monsar Hunter Wilds, O produtor Monsar Hunter Wilds. O que foi lançamento de hoje? O que foi lançamento de hoje? É o dia 25, 20 de fevereiro. Pensei que ia ser em janeiro. A primeira vez, O que foi lançamento de hoje? A pré-venda aberta. Vão revelar mais do game na TGS, dia 26 às 11 da manhã. Nossa, que capa linda, velho! Música